Música Cheguei, calçando, te vi dançando Quero te conhecer, será que pode ser? Rescindo, surgindo, bailando comigo É fácil te aprender, esse bem, bem, bem Bebe, 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 bebeami Tá uma reboladinha Trem, 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 bum bum Trem, 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 bum bum Trem, 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 bum bum Tá uma reboladinha Você que livre! Vem dançar, aprender a bailar Se negar o reggaeton Se envolvendo esse som Vem sentir o calor Estou aqui Hoje vou te seduzir Não adianta fugir, não, não Cheguei causando Te vim dançando Quero te conhecer Será que pode ser? Descendo, subindo, bailando Comigo É fácil te aprender Conostra pra você Trem, 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 bum bum Trem, 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 bum bum Trem, 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 bum bum Tá uma reboladinha Trem, 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 bum bum 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri